E a gente começa com a série B do Campeonato Brasileiro, veja comigo os resultados dos jogos já da primeira rodada. E a gente começa com a série B, o Oeste fez 1x1 com o Havaí, o São Caetano empatou em 0x0 com o Ceará, o Chapecoense fez 4x1 para cima do Boa Esporte e o 1x1 foi o placar de Paissandu e Asa. E confira agora o gol do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Punido com a perda de mando em campo, o clube atuou no estádio Novelli Júnior em Itu, no interior de São Paulo. Agora sim, nós vamos aos resultados da série A do Campeonato Brasileiro. E a gente começa já com o Vasco, que fez 1x0 para cima da portuguesa, o empate de 2x2 no jogo de vitória internacional e 1x1 foi o placar de Corinthians e Botafogo. Grêmio fez 2x0 para cima do Náutico, o São Paulo ganhou da Ponte Preta 2x0. E o Criciúma 3x1 para cima do Bahia, 0x0 despedida do Neymar foi o placar de Santos e Flamengo e Fluminense 2x1 para cima do Atlético Paranaense. O Cruzeiro fez 5x1 para cima do Goiás e o Curitiba 2x1 contra o Atlético Mineiro. Em Caxias do Sul, o Grêmio não teve dificuldades para bater o Náutico. O estádio Alfredo Giacone foi palco do duelo entre Grêmio e Náutico. 15 minutos, Zé Roberto apareceu para fazer 1x0 Grêmio. E aos 25 minutos do segundo tempo, Elano de cabeça definiu a vitória tripulou. Grêmio 2, Náutico 0. E de volta à primeira divisão, o Criciúma estreou com vitória sobre o Bahia. O Criciúma recebeu a visita do Bahia e largou na frente nos acréscimos da primeira etapa. O Depois do Jogo termina aqui. Obrigada pela companhia e logo após o intervalo, fique na companhia dele. Elia Júnior e o melhor de Roland Garros. Uma ótima semana para você. Tchau. E aí E aí E aí Vamos lá.